É bem difícil, assim. Tento sempre não parar, sabe? Pra não entrar numa depressão, não entrar em alguma coisa pior, assim. E é tirado da gente... É tirado da gente tudo o que você acha que é capaz, o que você sonhou. Quando a mulher consegue romper o vínculo, muitas mulheres repetem o perfil de companheiro agressor. E aí é comum a gente ouvir mulheres dizendo assim, ah, eu tenho o dedo podre pra homem. Não, nós precisamos contextualizar essa situação, nós precisamos conversar com essa mulher e a gente precisa ressignificar. Ela precisa compreender que ela não é a causadora da violência, que ela é uma vítima e ela precisa de atenção. A humilhação e o sentimento de culpa são os sentimentos que impedem a denúncia de uma mulher que passou por violência. Mas não é só isso. O homem cresceu achando que tem que ser forte, provedor e a mulher, muitas vezes, a esposa exemplar ou até submissa. Papéis padronizados pela sociedade e isso dificulta ainda mais a denúncia. Essa coisa do machismo e da dominância masculina, ela está muito intrínseca na gente. E a gente, às vezes, acaba se pegando, reproduzindo certas falas e atitudes que fomentam esse comportamento nos meninos. E aí Legenda Adriana Zanotto Nós sempre recomendamos que todos esses prints, seja na rede social, que estão lá proferidos os xingamentos, ameaças contra a mulher, que sejam registrados em cartório, você pede o registro de uma ata notarial. A pessoa que te atender já vai saber do que se trata e aí faz esse registro para nós termos provas. Recentemente, o Superior Tribunal Federal acatou por unanimidade o dispositivo que autoriza o policial a afastar o suposto agressor da casa ou do lugar que convive com a vítima, quando existe risco. A realidade de Santa Catarina ainda é muito boa em relação ao Brasil. Mas se imagine uma comunidade na ilha do Marajó. A comunidade fica distante do distrito, o distrito fica distante da sede do município, 12 horas de barco. E nem sempre na sede do município também tem um juiz, que fica na capital, mais três dias de barco. A gente podendo dar a esse policial, a esse delegado que está lá na ponta, lá no distrito, autoridade para que ele imita uma medida protetiva, eu evito que esta mulher saia do distrito, venha para a sede do município e viaje três dias para pedir socorro. Então isso é agilidade na proteção da mulher. E quando o autor de violência está na rua, sem identificação? Beatriz foi corajosa, estava indo para a faculdade quando foi abordada. Eu estava saindo da minha casa na Avenida Beira Mar Norte, Avenida Super Movimentada aqui de Florianópolis. Um homem começou a berrar, me falando palavras obscenas. Eu simplesmente fingi que não ouvi e não adiantou. Ele me pegou pelo braço e me ameaçou com o cartão. Logo depois dessa agressão, eu simplesmente fiquei extremamente assustada e pensei, será que eu denuncio? Será que foi tão grave assim? Só que eu fiquei pensando e eu falei, não, foi, foi muito sério. Não é normal, a gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. Imagina se esse homem teve coragem de fazer o que fez comigo nove horas da manhã, numa avenida tão movimentada como a Beira Mar Norte, o que ele poderia fazer se ele encontrasse uma mulher dez horas da noite sozinha na rua. E foi justamente por esse pensamento, por esse horror de pensar as possíveis vítimas que ele poderia fazer que eu falei que eu não ia me calar. E eu não vou me calar nunca. O homem ainda está solto. O desabafo dela na internet serviu como um alerta que pode auxiliar em uma possível identificação. Mas o problema ainda existe. Um deles, a questão de efetivo para uma demanda que só cresce. Hoje, as delegacias de proteção à mulher, elas têm melhorado bastante a sua estrutura, mas ainda têm, isso tanto para o padrão de Santa Catarina quanto para o resto do Brasil, uma certa dificuldade em relação ao volume de procedimentos, volume de inquéritos que são instaurados e a velocidade com que eles têm que ser concluídos. Tem muitos crimes que são de uma pena relativamente pequena, então eles prescrevem mais rápido. Nós temos que terminar os inquéritos rapidamente e oferecer em juízo. Agora, para a mulher que rompe o ciclo de violência e resolve denunciar, o Estado oferece abrigos com apoio psicológico, social, leitos para as mães e filhos e também com todas as refeições inclusas, além de roupas para todos. Até porque muitas vezes essas mulheres saem só com a roupa do corpo. Nós visitamos alguns desses locais que seguem em sigilo. Infelizmente, no Estado, são apenas 10. Em Balneário Camboriú, Caçador, Itajaí e São José são governamentais. Em Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Lages e São Bento do Sul são locais conveniados. Aqui tem todo o suporte necessário para uma retomada de vida. Aqui a gente identifica quais as perdas, situações que ocorreram com cada uma delas e faz o encaminhamento necessário. Seja retomar os estudos, seja qualificar, reinserir no mercado formal de trabalho ou mesmo superar aquela condição de violência e reinserir por meio do benefício do desacolhimento. Então, o benefício visa com que ela saia da casa, antecipe o aluguel e por até seis meses, podendo ser prorrogada por até nove, a Prefeitura subsidia os custos com moradia. A gente tenta trabalhar com elas, projeto de futuro, o que elas visualizam daqui a seis meses, daqui a três meses, daqui a um ano, como elas se imaginam. E a gente tenta trabalhar essa questão financeira. Um recomeço que poucas têm coragem de viver. No próximo episódio do Palavra de Mulher, você vai conhecer as campanhas e o trabalho incansável para estimular a denúncia. As novas possibilidades e o problema tratado pela raiz. Poucos concordam, mas o homem também precisa de assistência para romper o ciclo da violência.